Isso é que é forró Bora meu parceiro Henrique, Maquinha e Granita hein Eu digo assim ó Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher Eu sei que eu não rolo nada E hoje vai rolar a briga E quando eu chegar em casa Depois da briga eu me encosto perto dela Chamo ela de vezinho, ela vem me amassar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Isso é que é forró Isso é que é forró Isso é que é pelo corte Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Vai, vai A boca da minha mulher Eu sei que eu não rolo nada E hoje vai rolar a briga E quando eu chegar em casa Depois da briga eu me encosto perto dela Chamo ela de vezinho, ela vem me amassar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Um abração pro pessoal do grupo Italo Costa, hein Vai contratar o show do Italo Costa livre 96, 89, 7, 2, 3, 1 Tchau Isso é que é forró E quando eu chegar lá em casa